Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir, muita coisa pra desenrolar Seu rebolado é bem remono e tudo aqui, vamos tirar o dia pra relaxar Que de noite eu te... Tá cheio de hormônio, né? Anjo não, menor Aqui cê tá marpa demônio O que isso tem, sua aparência é infernal Tudo sabe manter o flow nesse instrumental Tu tá com o cabelo pior do que o JP A mina chega e você é só pra mandar tu se fuder E o bagulho é sério, eu vou mandando improvisado Pega a porra do mic e mostra que tu é um arrombado Free style é que é roupa, eu vou te falar E a mina chega e você só se for pra te denunciar Por que teu sangue pra caralho, mano? Tu fala de demônio, o cara arrasou de daqui, eu tô te baixando Moleque namorado arrombou treta Eu que sou demônio, mas você nasceu pro cara de capita Aí, namorado os Yakuza, se botar o sangue arrombado Hoje eu vou ser a Yakuza Você é a Yakuza, eu posso ser Zeus ou Shalau ou qualquer teu mitológico Mas você não vai me ganhar Nem se invoca a ilha de Satanás com o poder de um Deus católico Você veio falando de Medusa Eu transformo você em pedra como se fosse a Medusa Menor, na moral, não procedendo, anorda Você que é a Medusa, por que quer se amarra? Porque se vai cobrar Você tá ligado que travou nessa manobra? Tá ficando humano, não tá se castigando Mesmo o Mike travando, só morar, tá estilachando Tá me estilachando Tranquilidade que eu pego no 20 que agora eu tô te matando Aí eu faço nessa levada Ele fica muito na forma, pego o mais e tu não faz nada Tá matando? Você tá matando? Tá ligado? Eu vou fazendo aqui na rima improvisada Você tá matando? Tá matando nada Tá matando? Eu uso o vídeo com essa rua de Itacoara rachada Tranquilidade, meu mano, eu sou vagabundo E você com essa feiura tá matando a visão de todo mundo Por que eu faço nessa levada? Vem de longe e vai voltar pra São Moçal na porrada Oi! Ai, 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 ai perra pesada Ai, 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 ai Meu malo Eu que venho no geto Você vem de quatro Mas eu que fosse a gente Você até trabalhar Você vem de quatro Hoje tu vai capinar Meu mais não pode pá Que eu pego meu mic pra te gastar Calma, meu mano, que eu tô tranquilo Eu vou fazer freestyle, calma, agora tu sabe eu não dou vacilo Freestyle, quem é louco, tu tá fudido Você é mais feio do que o tautônico Enxergando o colorido Tá ligado, mano, eu vou gastar Você aqui é o sargento, mas você não vai ganhar Você aqui é o sargento, eu mando o bate-pá A patente aqui, eu sou o marechal E você não tava lá Eu não tava lá Eu, eu, eu não tava lá Mas hoje eu tô presente e arrombado e vai ser para te matar Aí o puim pegou, cuzão, gente tava lá Desde a original, para de imitar, rapá Tá ligado, tu tá calafrinho Vai me matar, desriqueça, postura de macaco lucinho, porra Você tá rimando assim, você tá assado Você é merda, é muito feio do sábio, micronizado Ah, eu gasto até de manhã Eu tava no cio, se encatando a cachorra da tua irmã Cuzão, tu não sabe fazer o rap Pega o meu maio do meu marido pra mim, fazendo até no boom bap Aí, meu irmão falou, irmão, até peguei, se acostuma Mas além de ter cabelo fedorento, aquele merda não serve pra porra nenhuma Puta que pariu, o bicho acaba aqui na lata E como sempre na tua vida, tu fica com cara de babaca Caralho Naquele pique, só um que vai pra final, papo reto Quem achou que o hoje foi melhor, faz barulho pro hoje, por favor Quem achou que o samurai foi melhor, barulho pro samurai, por favor Confirma Aí, Fabio, isso que é tudo, isso que é terceiro round, né Tu gosta muito de batalha, mano, papo reto Todas as batalhas não falam terceiro, mano Aí, quem achou que o hoje foi melhor, levanta a mão e faz barulho, por favor Quem achou que o sabor é que foi melhor, levanta a mão e faz barulho, por favor Vocês tem que puxar baú de verdade, mano E o que dá uma baú, né Poco reto Então, os emissinhos Então vai ser terceiro round, que os emissinhos concordarem, é isso Vai Eu começo Eu começo Eu começo Eu começo mesmo O médico ou a tua mãe te tá com no chão Tranquilidade e récomposição Mas tá tão feio que o teu verso era treinado lá no porão Sou samurai, sou do Japão Você com a linha indígena É de Marte, de Mercúrio ou de Plotão O meu que fazia eu faço improvisação O rap é um emprego Empregado, cê não tá não O bagulho é muito sério É oito por oito do quarto Eu já te reto que tu tá molando um biscoito O bagulho é sério, sem sorte Veio de preto, de luto, pra sua própria morte Aí, eu tenho talento Falou de biscoito, tu é branco O baga não parece um passagento Meu mano, eu tenho esse é o talento Me ganha a dança da cara, só vai ser um passagento Tá ligado, mano, eu não ando de skate Não parece estrogolote, só que cê creme de raínte Só que o bagulho é sério pra caralho Perde no improvisa e por velho em jogar baralho Aí, meu mano, tu pega a ata E você é mais feio do que o mordinho usando fêmeas arrebata Aí, eu te gastei É o maior só que eu sensei Bate de um pra te pega Te ganhei Tá ligado, meu mano, você é incompetente É mais feio que você para na vaga deficiente E o bagulho é sério É estacionamento Deborando a rima porque aqui no meu peito é lento Aí, tu acha que eu tô brincando E você é mais feio do que o careca Cantando os amor e cano Aí, tu entendeu, meu mano? Tu tá tranquilo Tu vai bater de frente, mas tá vazio Porra, é melhor que o maior rapista Vai ajudar o barbino que a crise tá sinistra Porra, puta que pariu sem treira Pueca no meu pote 5x7 que não faz a sobrancelha Tranquilidade, essa improvisação Então escuta a orelha, meu mano, que tá roubando minha audição Porque eu faço má composição Samurai que eu vou sem índia, mas com o Mack Não faz nada não Eu tô roubando a audição desse fruta Ele puxilinho de viado rouba a profissão das putas Que tá preparando o improviso Não vai pra final porque seu rap mal é sem compromisso Pão, 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 família Vocês fugiram Barulho pra essa batalha Essa porra Naquele pique Mas são que vai pra final Na moral Quem acha que o anjo foi o melhor Levanta a mão e faz barulho Suave Quem acha que o meu mano samurai foi o melhor Levanta a mão e faz barulho, família Samurai Mano Anji Samurai Samurai aí pro final Samurai aí pro final